A quarta sessão é extraordinária do segundo período do primeiro ano legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Murgia. Eu peço ao secretário que esteja dentro do parecido projeto de lei nº 11 de 2021. Parecer 015-2021 da Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre o plano plurianual do Governo Municipal de Murgia para o quadriênio de 2022 a 2025 e das outras providências. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Murgia, Estado da Bahia, reúne-se no dia 16 de novembro de 2021 para analisar e emitir para incêndio o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e das outras providências, emitindo o seguinte parecido. Em análise da matéria inteira, conforme o parecer jurídico, verifica-se que, quanto a iniciativa tal prosibitura preenche os requisitos legais, tendo em vista que a iniciativa do projeto de lei da natureza é privativa do chefe do poder executivo, conforme se observa na análise do artigo 165, o inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, sobre aspecto jurídico, nada obstra a regulado tramitação do projeto nos termos regimentais, considerando-se que foi verificado devido ao caminhamento dos anexos e observado nas diretrizes estratégicas da administração pública municipal, direta ou indireta, no período de 2022 a 2025. Ademais, a Comissão verificou que o projeto, ora apresentado, está em consonância com as regras que regem a legalidade e dentro dos conselhos constitucionais. Antes do exposto no que nos compete analisar, opinamos pela emissão do parecer favorável ao projeto de lei 11 de 2021, que trata do plano plurianual para o quadrilhinho de 2025 a 2022, a 2025, do município de Bombudivaí. Este é o parecer, salvo, primeiro ao juízo soberano plenário, salvo das comissões técnicas da Câmara Municipal de Bombudir, 23 de novembro de 2021. Comissão de Fiscalização, Finanças, Orçamento e Controlo. Tércio Santos da Silva, presidente. Elenito Vitoriano de Souza, relator. Josimar Santos, Santiago da Silva, secretário. O que a secretária acabou de ler o parecer, eu deixo em aberto para a discussão do parecer. O vereador que irá fazer parte, está com oportunidade. Não havendo nenhum vereador que possa estar se certificando, eu levo o parecer para a primeira aprovação do projeto. Os vereadores que são valoráveis, é o parecer para o vereador. Eu acho que é que o senhor possa votar o projeto em votação em votação em votação. São duas votações, de plenário aprovado. O vereador João Alves de Traf Neto, fez o seu pronunciamento. Os vereadores que são valoráveis. Boa noite. Eu sou valorável, ok? De qualquer forma, a gente vai votar semana que vem do projeto e já adiantar o valor e votar semana que a gente já se vê adianta a próxima sessão do projeto. O que é o vereador mais uma com o vereador, para fazer parte, o uso do Pronto Level, a aprovação do projeto. Os vereadores que são valoráveis ao parecer do projeto, permanecem sentados, poderão se levantar. Sete votos favoráveis ao projeto aprovado nesta noite. Alô, vereador. Nada mais a vida a tratar, declaro encerrado a presente sessão, marcada próxima para o dia 30 de novembro de 2021. Obrigado. Obrigado. Obrigado.